Música E o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da Câmara, o vereador Jorge da Farmácia, prestigiou o primeiro concurso e desfile Moda Inclusiva de Campinas. À frente da Comissão de Mobilidade Reduzida, o vereador Jorge da Farmácia acompanhou o primeiro concurso e desfile de Moda Inclusiva da Cidade, que abriu oficialmente a programação da Semana da Pessoa com Deficiência. Olha, o que eu gostei, adorei os vestidos. Mulher de vestido é a coisa mais linda que tem, é significativa, é fantástica. Por quê? Você pega uma deficiente visual, aquilo que eu falei, você coloca ela num vestido preto cheio de bolinha, algumas rendas, alguns detalhes faz a diferença. Então a moda inclusive é isso, gente. É exatamente essa maneira, você perceber, você ter o tato, você conseguir os detalhes. Então é lindo, é maravilhoso, é fantástico. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com a missão de desafiar os estudantes de moda de Campinas e da região metropolitana a desenharem modelos inovadores, facilitando a vida das pessoas com deficiência. Você sabe que a gente não fala a linguagem da moda, né? É muito interessante, porque a gente usa as nossas roupas para a gente se expressar. Para mim, por exemplo, esse vestido ele é estampado, ele tem cores diferentes, mas para mim ele é um tecido liso. A única coisa que eu vejo é isso aqui, porque ele muda o tecido. Imagina se tivesse mudanças de tecido em todo o vestido e eu pudesse falar sobre isso e saber o que eu estou usando. Isso é moda inclusiva. O evento que está abrindo a comemoração, né? O mês de conscientização da pessoa com deficiência da cidade. Então como é que Campinas enxerga essas pessoas inseridas na nossa cidade, né? Com igualdade e quando você fala em moda, você está falando no maior nível possível de inserção. Em uma noite de moda e música, no Hotel Vitória, desfilaram com todo o glamour e elegância, na passarela com piso tátil, modelos muito bem maquiados e com penteados modernos. Como é de praxe em qualquer desfile de moda do mundo, mas com um pequeno detalhe que os diferenciavam nesta noite. Modelos em cadeiras de rodas, acompanhados pelos pais, com cão-guia, prótese e bengala. Entre as personalidades que acompanharam o evento, também estava a primeira Miss Brasil cadeirante, Caroline Marques, que sempre teve o sonho de ser modelo. O quarto da população brasileira equivale a 76 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Então é um número alto de consumidores que os estilistas e designers têm que olhar. Por isso essa importância desse desfile aqui em Campinas, que é a primeira vez de moda inclusiva para os novos estilistas. Para ter esse olhar, que nós também somos consumidores, só que eles não podem ser parado. Porque é uma moda para pessoas com deficiência e uma moda para vocês. Eles têm que unir e fazer com um tecido mais maleável, uma abertura, uma fenda, que valoriza a sensualidade, a beleza de uma mulher. Mesmo estando em uma cadeira de rodas ou usando uma prótese, alguma coisa. Entre os 11 looks apresentados no desfile, a estudante de moda Révela Possidônio tirou o primeiro lugar. Nós estamos aqui com a Révela, que é a ganhadora do concurso Moda Inclusiva, entre 10 finalistas. Révela, como foi essa experiência de desenhar moda inclusiva? Bom, eu sempre trabalhei, me dediquei a essa área, eu pretendo seguir, mas nunca tinha feito nada no ramo da moda inclusiva. E eu achei que tiveram vários trabalhos maravilhosos aqui, eu não esperava o prêmio de primeiro lugar, então eu estou muito contente. E assim, foi uma experiência muito boa, porque a gente pôde aprender um pouco mais sobre o lado das pessoas inclusivas. E a ideia é trazer esse público inclusivo mais para perto da gente. E Révela, fala um pouquinho da roupa que a Jaqueline está usando, o que tem de diferente, qual foi o seu diferencial para ganhar hoje? Tá. Bom, na parte de cima ela está usando um poncho, que é uma peça mais solta, mais larga, que é mais fácil da pessoa vestir sozinha. E na parte de baixo, ela é uma calça de malha, então ela é elástica, ela tem bastante facilidade de se vestir. E tem o velcro, que ela consegue tirar a calça sozinha, sem a ajuda de uma outra pessoa e sem se levantar da cadeira também. E aí a ideia da luva, que é um artigo de luxo, né, mas ela protege porque ela está com a mão sempre exposta na roda. Então ela protege bastante a roda e com um antiderrapante, né, para ela conseguir andar com a luva e não deslizar. E a ideia é basicamente isso. E pretende desenhar mais para o ano que vem? Vai continuar? Agora eu fiquei com mais força ainda para continuar. E Jaque, o que você achou? Ai, estou super feliz! Você gostou da roupa? O que você achou da roupa? Vai te facilitar mesmo? Te facilitaria no dia a dia? Você gostou do modelito, de tudo? Amei, gostei, facilita muito, amei mesmo. Vai participar o ano que vem de novo do desfile? Gostou de ser modelo? Com certeza!